Certa vez um homem entrou num bar e pediu três cervejas. O dono do bar estranhou um homem só três cervejas, mas deu pra ele as três cervejas. Ele sentou no dia seguinte, ele entrou no bar, pediu mais três cervejas. O garçom não falou nada, deu pra ele as três cervejas. No terceiro dia, o mesmo homem, no mesmo bar, pediu três cervejas. Aí o garçom estranhou e perguntou pra ele, meu senhor, por que você sempre pede três cervejas? Ele explicou pro garçom, veja bem, nosso pai faleceu. Eu tenho mais dois irmãos. Cada um mora em um país. Eu moro no Brasil, meu outro irmão nos Estados Unidos, meu outro irmão na França. Então a gente decidiu, uma vez por semana, a gente unir a família, manter o laço familiar forte, a gente liga a chamada de vídeo e cada um no local onde ele está faz um brinde em homenagem a essa união da família. O garçom se emocionou. Uau, que linda essa união familiar. Contou pra todos os seus conhecidos. E assim foi durante as semanas, os meses. Depois de três meses, aquele homem entra no mesmo bar e pede apenas duas cervejas. O garçom já imaginou o que aconteceu, não quis tocar no assunto. Provavelmente um dos irmãos faleceu, ele ficou na dele. No dia seguinte ele também pediu duas cervejas. No outro dia ele também pediu outras duas cervejas. Aí o garçom tomou coragem, foi até a mesa e falou Puxa, sinto muito minhas condolências. Ele sinto muito por quê? Não, você está pedindo duas cervejas. Provavelmente um dos irmãos faleceu também. Ele, não, 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 não aconteceu nem uma tragédia. Então por que você está pedindo só duas? Ele falou, porque eu parei de beber. Pessoal, não é assim. Se você quer parar, você tem que parar de verdade. Se você se conscientizou de que algo é maligno pra sua vida e você tem que se afastar de determinada prática, tem que parar de verdade. Não ficar convivendo e perto de pessoas que praticam aquele mal que você decidiu se afastar dele. Se quer fazer uma dieta, não vai ficar almoçando na mesma mesa que as pessoas que estão comendo de tudo. Quer parar de fumar? Não fica perto de pessoas que estão fumando. Essa é a minha primeira dica pra você. A minha segunda dica é saiba que toda mudança é difícil. Não se abale, é normal. Você vai ter recaída, você vai tropeçar. Mas nesse momento o que você tem que fazer? Se levantar e seguir em frente. E se cair de novo? Se levantar e seguir em frente. Siga adiante, com determinação, com força de vontade. Não se abale pelas quedas. E a terceira e última dica que eu tenho pra você. Saiba que isso é um processo demorado. Não se consegue mudanças sólidas de um dia pra noite. Você tem que ter paciência, perseverança e saber que isso pode levar tempo. Dê esse crédito a si mesmo. O instante mais escuro da noite. É logo antes do sol nascer.